Estou aqui com mais uns companheiros, aqui o companheiro Reciclares E o Reciclares hoje vem aqui para falar da sua problemática em relação a instalação de um pedágio aqui na sua região Que ele está gastando muito dinheiro para poder levar seus produtos até a próxima cidade, que é a cidade de Maché E está gastando 37 reais e 20 centavos para poder chegar até lá Então Reciclares, eu gostaria que você comentasse aqui com o meu público, que é o grande público Inclusive peça aos amigos lá de Moçambique para deixar o like aí e se inscrever nesse canal Que esse canal é o canal de farmácia no quintal, que é um canal muito legal Então quero dizer para você, diga logo para a população o que está afetando a sua vida A instalação desse pedágio aqui nessa localidade, porque lá em Moçambique não tem pedágio Eu nunca vi essa coisa instalada lá em Moçambique Diz você aí, com uma saúde para você É um assunto do qual a gente passa por um monte de dificuldades que são impostas em cima da gente E quando você menos espera, você sabe que essas coisas não caem do céu Que teve ali uma Câmara de Vereadores para poder votar, para poder trazer esse problema Para poder jogar em cima do pobre, em cima do trabalhador Que é quem mais sofre, quem fica onerado com isso Um município, ele é responsável por isso, você sabe disso Então o que ocorre é que aqui no Brasil as coisas elas sempre vêm de cima para baixo E é jogado em cima da cabeça do trabalhador E o povo trabalhador é que acaba pagando por essas coisas E eu na condição da classe que mais, de certa forma, o trabalho nosso tem uma grande importância Em relação a você poder tirar dos oceanos milhões e toneladas de lixo que iria para os oceanos Tirar das florestas Porque eu, na realidade, por ser um ser que trabalha dentro da área que é uma área semi-urbana Eu diria mais para a área agrícola, área de floresta Então eu estou catando reciclagem, tirando da natureza muita coisa que ia ficar na natureza E isso, hoje eu sou obrigado a pagar 37 reais e 20 centavos para poder levar o meu reciclado para lá Tem condições disso? Você acha que teria condições de uma coisa dessas? Então você sabe que não tem condições Então eu peço, eu peço é que as autoridades que são responsáveis pela colocação desse maldito pedágio Aqui na nossa região, que eles repensem o que eles estão fazendo com a categoria de trabalhador De nós que somos povo honesto, que trabalha por esse país para poder fazer o desenvolvimento No mais, é um agradecimento aqui pelo seu convite Dizer que você está fazendo um trabalho bonito A gente lá em casa está te assistindo Embora eu sei que de vez em quando você tem seus inconvenientes Mas nós estamos aí para cumprir a lei e a lei tem que ser cumprida E você como representante da lei aqui no Brasil Eu acho que você tem toda razão, até porque você trouxe esse seu conhecimento de lá de Moçambique para cá E isso para nós é um orgulho de ver mais um trabalhador aqui enaltecendo o trabalho da nossa polícia Parabéns pelo seu trabalho, parabéns aqui pelo seu programa Fico muito honrado de ter sido convidado por você Muito obrigado Muito bem, agradeço a participação de todos vocês aqui neste momento, neste programa Olha, desde que o bairro do Sertão, em Magé, ficou cercado por uma praça de pedágio na BR-116 Oradores cobram uma solução Agora, um vereador da cidade e o prefeito anunciaram a construção de uma estrada alternativa A questão é que o caminho passa por uma área cheia de espécies nativas que estão em extinção O clarão no meio da floresta e parte da vegetação tombada dão alguns sinais do que aconteceu por aqui A ação de desmatamento é uma tentativa de reabrir a estrada do Bananal Desativada há cerca de 50 anos em Magé, na Baixada Fluminense A região, remanescente da Mata Atlântica, é chamada por biólogos e ambientalistas De zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra dos Órgãos Tem uma espécie que ocorre nessa região aqui, a gente não sabe se ocorre aqui nessa estrada Porque exatamente a gente não tem os estudos desse empreendimento Então, apesar de ser uma estrada curta, passa a ser grave a possibilidade de impacto nessa espécie A ideia de reativar a estrada do Bananal partiu do vereador Silmar Braga, do UPL O caminho seria uma rota alternativa à BR-116, trecho da rodovia Rio Teresópolis Onde uma nova praça de pedágio passou a funcionar Com isso, a estrada ligaria as localidades do Sertão e Jardim Esmeralda Passando por propriedades particulares e áreas de preservação ambiental Num trajeto de pouco mais de 1,5 km O vereador chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais Ao lado do prefeito do município, Renato Cozolino Que fala sobre o início da obra Moradores lá do Sertão estão ilhados Nós vamos começar a abrir a estrada do Bananal O RJ1 mostrou a revolta dos moradores Que se consideram ilhados por causa da cobrança Eu tive que mudar para o Rio de Janeiro Moro aqui e tenho um apartamento alugado no Rio de Janeiro Tendo em vista que ficou mais em conta do que circular daqui para o Rio de Janeiro Pagando pedágio e gastando combustível Mas o problema da solução encontrada para resolver esse impasse Segundo o ICMBio, instituto que atua na conservação da biodiversidade É que esse trabalho começou a ser feito sem qualquer tipo de autorização ambiental Ou estudo sobre o impacto à natureza Ainda de acordo com ambientalistas A obra representa uma ameaça Há diversas espécies da fauna e da flora presentes aqui O processo de licenciamento tem que ser enviado para a unidade de conservação Para que se faça uma análise e se dê ou não uma anuência Nesse caso a gente não recebeu nenhuma documentação Este biólogo conhece bem a região E afirma que há estudos que indicam que aqui vivem pelo menos 17 espécies Consideradas ameaçadas de extinção Uma delas é uma espécie conhecida como peixe das nuvens Exatamente no caminho que querem abrir essa estrada tem um grande brejo com uma população densa dessa espécie E é uma espécie muito importante em questões ecológicas porque ela é um controlador de larvas de mosquito A família do Antônio tem uma fazenda na região desde a década de 70 Ele diz que foi pego de surpresa quando a máquina chegou ao local para começar a derrubar as árvores Se você abrir uma estrada aqui, todo corretor natural que tinha feito por... Nós temos registro de onça parda, paca, isso tudo vai ser atrapalhado Ele contou que já esteve na Secretaria Municipal de Meio Ambiente E que o secretário da pasta garantiu que a obra seria interrompida Tanto ele quanto o engenheiro que estava do lado falaram que não assinaria o projeto O que teria que ter sido feito era, quando foi feito o pedágio, uma negociação com o pedágio para isentar a população Ou fazer um viaduto ligando o sertão à citrolândia Esse pedágio foi feito muito rápido e datando essa confusão toda aí Quem é você? Quem é essa gente? Quem é essa gente? Quem é isso? Mano, quem é?